Pessoal, nós vamos agora estudar como é que seria, então, a definição de um expoente negativo, quando a gente pensa em uma potência com expoente negativo. Então, a ideia é mais ou menos a seguinte. Dado o número real A, que seja não nulo, e N o número natural, a gente vai definir, então, a potência agora de A elevado a menos N como sendo exatamente essa fração que está aqui. Eu quero chamar muita atenção de vocês. Notem que é uma definição. Não demonstra isso aí. E aí, vamos ver aqui na prática. Eu trouxe aqui alguns exemplos, também estraídos do livro, conforme dito no primeiro vídeo. 2 elevado a menos 1, você vai escrever como sendo 1 sobre... Aí, na parte aqui do denominador, essa parte que antes era negativa, fica, então, positiva. Então, fica 1 sobre 2. A mesma coisa aqui. Menos 3, fica o 3. Então, notem que é exatamente esse formato. O que é interessante já colocar para vocês é que, quando a gente trabalha, por exemplo, com uma fração, pode observar que essa técnica equivale a você, literalmente, inverter. Ou seja, eu estava aqui em menos 2 terços, elevado a menos 2. Você, automaticamente, poderia olhar como menos 3 sobre 2 e ficar ao quadrado. Porque, notem que vai ficar, ó, menos 3 ao quadrado, 2 ao quadrado, 9 sobre 4, que é o mesmo valor que está aqui. Ok? Mas vamos, então, prosseguir. Algumas observações importantes. Quando a gente tem, agora, a definição de um expoente inteiro negativo, então, aquela propriedade P2, que a gente tinha visto lá no outro vídeo, ela pode, automaticamente, agora, ter significado quando a gente tem um m menor que n. Porque, naquele caso, automaticamente tinha que ser m maior que n, porque não podia ser negativo. Outra coisa importante é que, quando a é igual a zero, então, isso aqui não faz sentido. Porque a gente não divide coisas por zero. Então, esqueçam que isso aqui não faz sentido. Ademais, percebam que, agora, a definição de potência, ela ganha uma nova forma de se enxergar. Geralmente, inclusive, é assim que muitos livros definem potência. Ou seja, define para n inteiro, né? Então, vale tanto desse formato, como vale também para o outro. E, vou dizer outra coisa para vocês, é que dá para a gente poder fazer essa mesma demonstração que está aqui. Por que eu não vou fazer? Porque ela segue o mesmo padrão daquelas anteriores do outro vídeo, como também a gente iria utilizar o chamado segundo princípio da inução, que é quando a gente trabalha com n inteiro. Mas não vai ser o foco, então, da minha explicação de agora. O que importa é que vocês vão poder utilizá-las para valores agora, dentro do conjunto dos números inteiros. Vamos, então, estudar agora a definição de raiz eniésima aritmética. Que é o seguinte, quando a gente agora trabalha com um número real maior ou igual que zero, e um número natural n, ou seja, maior ou igual que 1, é possível provar que sempre existe um número real positivo que é elevado a n da igual a a. A gente não vai provar isso agora, mas é possível provar que isso de fato acontece. Então, esse número b, tal que b elevado a n é igual a a, ele vai ser chamado de raiz eniésima de a. E nós vamos indicar que b é exatamente igual a isso aqui. Então, por definição, o que seria isso? A raiz eniésima de a é um número b, tal que b elevado a n é igual a a. A gente está vendo aqui na prática. A raiz quinta de 32 é 2, porque 2 elevado a 5 é 32. A raiz terça, ou a raiz cúbica de 8 é igual a 2, porque 2³ é igual a 8. E assim sucessivamente. Agora, observe que da definição, a gente tem exatamente que isso aqui acontece. Então, elevar a n, uma raiz eniésima, dá exatamente o valor que está aqui dentro, que o próprio livro nos diz, que é o radicando. Então, por exemplo, você tem aqui, a raiz quadrada de 3, você eleva ao quadrado, dá o próprio 3. A raiz cúbica de π, elevado a isso aqui tudo a 3, é o próprio π. A gente até costuma dizer que a gente cancela, não é assim? Só que, importante, isso não quer dizer que, por exemplo, a raiz de 36 é mais ou menos 6. A raiz de 36 é um número positivo, não existe raiz dando coisa negativa. Ah, professor, mas por que apareço mais ou menos? Já foi dito em aula e eu repito aqui agora. É porque quando a gente faz isso aqui, a raiz de uma coisa quadrada, isso é o módulo. Então, está até aqui explicando. A raiz de menos 5 ao quadrado é o módulo de menos 5, que é o 5. Porque a raiz só pode dar número positivo. Ok? Então, é mais ou menos essa a ideia para que a gente possa entender bem de onde é que surge essa compreensão do mais ou menos, que eu sei que já foi falado em sala de aula, mas é bom que a gente acaba retomando um pouco esses conceitos agora. Depois, vem aqui as propriedades e eu vou prová-las para vocês. Eu vou usar a mesma ideia do livro. O livro, na verdade, vai provar praticamente todas. Ele só não vai provar a propriedade número 3, que vai ser também a que eu não vou provar aqui para vocês. Tá bom? E vamos lá explicando passo a passo. Primeiro, a demonstração da propriedade chamada R1. Então, a gente está provando aqui, em outras palavras, o seguinte. Que a raiz n-ésima de uma potência de a, você pode, inclusive, fazer o seguinte. Multiplicar o p aqui, multiplicar o p aqui, que não vai mudar em nada. Então, vamos fazer o seguinte. Vamos chamar, vamos tomar x como sendo a raiz n-ésima de a elevada a m. Ok? Só que isso, por definição, quer dizer o quê? Que, na verdade, a gente pode enxergar que o x elevado a n... Melhor, a gente pode fazer o seguinte. Chamando isso aqui assim, você pode elevar em ambos os lados a np. Então, você eleva aqui np e você eleva aqui a np. Como são coisas iguais, quando a gente eleva, não vai mudar em nada. Só que, nesse caso aqui, o que é que nós temos? Porque eu não tenho uma multiplicação de potências, a gente vai lembrar lá do vídeo de potências, que a gente viu que isso aqui eu poderia enxergar assim. Isso aqui é elevado a n e isso aqui é elevado a p. Mas agora há pouco eu falei para vocês que a gente poderia cancelar isso aqui. Lembra? Então, cancela, sobra quem? A elevado a n elevado a p. Ok? E aí, pessoal, atenção. Isso quer dizer o que para a gente, né? Que x elevado a np é exatamente igual a a elevado a m. E isso aqui é elevado a p. Observem, então, que no final das contas, isso quer dizer que x é igual a raiz a elevado a mp com o índice aqui np. Por que, professor? Simples. Qual é a definição de uma raiz de alguma coisa? É o número que é elevado a isso aqui que eu estou colocando aqui com o marcantexto amarelo. Tem que dar exatamente essa parte aqui de dentro. Então, se x elevado a isso aqui, veja que é a mesma coisa np. Está dando o que está aqui dentro, porque a gente já viu, né? É que eu tenho potência de uma potência, então isso aqui é a mp. Então, quer dizer que x é na verdade a raiz disso aqui. Então, a gente conseguiu provar o que a gente queria, né? Que isso é realmente igual a isso aqui. Então, você pode multiplicar por p tranquilamente. Então, a propriedade r1 foi, então, provada. Vamos fazer, então, agora a propriedade r2? Fazer a mesma coisa. Nós vamos chamar x dessa parte que está aqui à direita. Então, vamos chamar x do produto da raiz enésima de a pela raiz enésima de b. Então, o que acontece? Vamos elevar x elevado a n? A gente vê o que vai acontecer, né? Se a gente conseguir provar que x elevado a n é a vezes b, terminou o problema. Então, vejam. Elevar x elevado a n é a mesma coisa que elevar a n aqui. Só que a gente já sabe que, no caso de potência, a potência de um produto é o produto das potências. Então, vai ser exatamente isso aqui. E você pode, então, agora cancelar, que a gente já conversou que isso aqui realmente faz sentido. Então, sobra a, b. Ora, se x é um número que é elevado a n da a, b, é porque, no final das contas, x é a raiz enésima de a, b. Então, a gente provou o r2, que isso aqui é igual a isso aqui. Em outras palavras, quando a gente tiver uma raiz de um produto, você pode quebrar em duas raízes. Ou seja, a raiz do produto é o produto das raízes. Atenção que isso não vale para mais, só vale para produto, tá bom? Agora, vamos para r4, tá certo? Nós vamos fazer a prova do r4 por indução. Então, vamos fazer o seguinte, só para a gente continuar no mesmo esquema, eu vou fazer logo a prova do r5, e depois a gente prova do r4, porque ela é indução, tá certo? Aí vai gastar um pouco mais de tempo. A do r5, vamos fazer assim, vamos chamar o x da raiz pésima, da raiz enésima de a. E a gente quer provar, no final das contas, que o x é isso aqui, ou seja, que x elevado a pn dá a. Então, vamos começar elevando o x a p. Quando tu pega o x e eleva a p, tu vai estar, então, elevando isso aqui tudinho a p. Então, você pode cancelar isso aqui. O que sobra é raiz enésima de a. Agora, pega o x elevado a p, já eleva ele agora a n. Então, equivale a elevar isso aqui a n. E você cancela e sobra o a. Olha o que aconteceu, então. Nós acabamos de ver que x elevado a pn, porque é potência de uma potência, então você faz o produto da a. Isso quer dizer, então, que se x é um número que elevado a isso da a, quer dizer que x é exatamente a raiz com o índice pn e a. Como a gente queria, de fato, provar. Ok? E para fazer a4, como eu falei, nós vamos utilizar aqui a indução. Então, já vimos juntos, né? Que a indução a gente começa supondo zero. Então, vamos fazer o seguinte. Então, vamos fixar o n e vamos fazer o m variar. Então, vamos provar que vale para m igual a zero. Para m igual a zero, isso é óbvio, né? Porque você vai ter a elevado a tudo isso aqui, né? Elevado a zero, que dá 1. Mais 1 é a mesma coisa que a raiz de 1, né? Em qualquer índice. Em outras palavras, você pode pegar a elevada a zero aqui dentro. Então, realmente é óbvio. Agora, vamos fazer a nossa hipótese de indução. A nossa hipótese de indução é a seguinte, né? Nós vamos supor que vale isso aqui. A raiz enésima de a elevada a p é, na verdade, igual à raiz de a elevada a p à raiz enésima disso aqui. É a nossa hipótese de indução. E a gente quer provar que vale para quando m é igual a p mais 1. Então, vamos lá fazer com toda a calma do mundo, né? Temos aqui, ó. A raiz enésima de a elevada a p mais 1. Estou usando aqui a anotação do livro, que ele está usando p, né? Então, nós vamos ter o seguinte. Primeiro, c elevado a p mais 1 quer dizer que vai ser isso aqui elevado a p vezes isso aqui. Só que esse p, ele pode entrar para dentro da raiz porque é a hipótese de indução. Então, ó. No final das contas isso aqui vale. E aí você agora pode usando a propriedade número 2 ver que o produto das raiz você pode colocar já que está todo mundo com n, né? Então, você pode colocar todo mundo assim, ó. a p vezes a Isso aqui vai dar no final das contas a p mais 1 elevado a ele. Aí a grande pergunta é Professor, o senhor provou para quando m é positivo. E se o m for negativo? Né? Então, eu vou deixar como exercício para vocês embora no livro na página 12 esse aí também está feito é que você vai pegar exatamente menos m igual a q maior que 0. Então, qual é a estratégia? Como tu quer provar que vale também para negativo Então, você toma o q como sendo menos m certo? E você vai utilizar todo esse conceito, né? Porque se m for menor que 0 menos m é um número positivo então você utiliza para q e você vai usando as propriedades quaisquer dúvidas eu estou à disposição em sala de aula para explicar a vocês. Tá bom? E aí nós temos uma observação importante, né? Quando b é um número positivo ou até mesmo nulo isso aqui vale. mas quando b é menor que 0 então essa igualdade aqui vai valer. Tá bom? Então, eu estou comentando isso porque muitas vezes alunos querem colocar o número para dentro da raiz e aí fica perguntando como é que funciona, professor? Como é que deixa de funcionar? Está aqui uma técnica para que vocês possam então conhecer. Tá certo? Se o número aqui é negativo como por exemplo o menos 5 então você de fato pode passá-lo para a parte interna da raiz só que aparece um menos aqui. Tá certo? E ele vai em módulo ou seja, vai positivo. Agora quando é um número já positivo ele pode automaticamente entrar sem precisar colocar um menos aqui na frente. E aí eu trouxe aqui alguns exercícios que já constam no livro inclusive de modo resolvido. Vejam que vai ter mais coisas depois mas nesse nosso vídeo a gente vai parar nesses exercícios aqui que eu vou fazer com vocês em detalhes. Então vamos lá. Vamos começar fazendo aqui a questão de simplificação dos radicais. Como é que a gente vai fazer isso? A 21 letra A nós temos o 64 então a gente vai fatorar ele por 2 dá 32 por 2 dá 16 por 2 dá 8 por 2 dá 4 por 2 dá 2 por 2 dá 1 Então aqui tem 2 elevado a 6 Então qual é a propriedade que eu posso utilizar? Se você recordar bem a gente viu aqui que pode multiplicar por algum número não foi? Mas eu posso avisar para vocês de modo muito claro que essa propriedade vale também para quando você quer dividir por coisas não tem o menor problema certo? Então no final das contas você pode fazer o seguinte você pode dividir por 3 dividir por 3 certo? Ou até mesmo você pode fazer outro formato talvez não é dividir desculpem aí foi um equívoco meu certo? A gente não provou nada disso deixa quieto quando a gente provar eu faço com vocês Então fica 2 elevado a 6 e o 3 aqui então você pode perceber que o 2 elevado a 6 é a mesma coisa que 2 elevado a 3 e 2 elevado a 3 Então eu tenho a raiz do produto então você pode quebrar qual é a propriedade que eu estou usando vamos olhar lá juntos comigo ó é a 2 depois a gente já sabe né? eu tenho aqui cubo e o 2 ao cubo aqui então você pode automaticamente enxergar de modo imediato o 2 aqui o 2 aqui e isso aqui vai dar então igual a 4 tudo bem? atenção pelo que a gente já conversou se por acaso fosse assim com a potência quadrada apareceria aqui um módulo mas aqui nós estamos com potência ao cubo então por isso que é mais imediato tá certo? vamos fazer por exemplo a letra C raiz de 12 12 dá por 6 3 1 então você pode escrever o número 12 como sendo 2 ao quadrado vezes 3 você pode quebrar em duas raízes e aí a primeira automaticamente vai dar o módulo do que está dentro que é o próprio 2 raiz de 3 ok? então é mais ou menos essa estratégia que está aqui para a gente na questão 25 nós temos o seguinte nós temos aqui uma redução ao mesmo índice como reduzir os números então ao mesmo índice eu vou dar uma dica para vocês isso aqui a gente vai fazer muitas questões às vezes que eu tenho lá raízes com índices diferentes eu fico com dúvida veja S tem índice 2 S tem índice 3 S tem índice 4 então o comum é você calcular o MMC de 2 3 3 e 4 professor não lembra basta você fatorar todo mundo junto certo? e aí quando você fatora deu o que aqui 12 então o MMC entre eles é 12 então você vai fazer o seguinte você vai pegar a raiz quadrada de 3 e você vai multiplicar por 6 que é o valor que chega em 12 e o 3 é a mesma coisa que elevado a 1 então você multiplica aqui por 6 então vai dar 12 e 3 elevado a 6 o próximo eu tenho aqui raiz cúbica de 2 a mesma coisa que elevado a 1 como eu falei para chegar em 12 multiplica por 4 então raiz com índice 12 de 2 elevado a 4 a mesma coisa eu faço para raiz com índice 4 ou raiz quarta disso aqui veja que fazendo a mesma coisa você vai ter aqui 5 ao cubo ok essa questão 27 ela é muito tranquila né porque no final das contas você vai utilizar as propriedades aqui vou até rabiscar com vocês vamos lá ó essa daqui a gente vai utilizar a propriedade que nos diz que você pode juntar tudo numa raiz só então vai ficar 12 vezes 3 que dá quanto raiz de 36 que dá quanto 6 na letra B você vai usar aquela propriedade que eu não provei eu tenho o mesmo índice então você pode juntar tudo numa só então vai ficar assim ó 24 dividido por 3 com índice 3 que dá raiz cúbica de 8 fator o 8 veja que ele dá 2 ao cubo então ó isso aqui dá a mesma coisa aqui 2 esse caso aqui ó você pode juntar tudo numa fração uma raiz só ou tá bom uma outra estratégia que você também pode fazer é lembrar o seguinte né isso aqui é a mesma coisa que você escrever deixa eu colocar aqui pra fora eu vou apagar pra ter mais espaço eu tenho aqui que fazer essa conta né mas ó veja bem primeiro eu sei que eu posso escrever assim e aí divisão de frações escreve a primeira e multiplica pelo inverso da segunda lembrando que raiz de 1 é o próprio 1 então ó só sobra isso aqui pra gente só que aí eu posso utilizar a simplificação de frações eu posso cancelar essa com essa e sobra apenas raiz de 3 bom nessa letra D muita gente quer dizer ah então vou juntar logo tudo vai ficar mais fácil só que eu não posso fazer isso porque ó eu tenho uma raiz aqui com índice 2 que é uma raiz quadrada e outra com índice 3 qual é a estratégia? fazer o que a gente fez na questão 25 tira o MMC de 2 e 3 que é 6 e você vai escrever tudo como a raiz de mesmo índice e faz aquela mesma técnica né ó percebam que pra chegar em 6 eu multiplico por 3 então vai ficar 3 elevado a 3 e aqui 2 elevado a 2 resumindo que eu posso juntar tudo né 9 vezes 4 no final das contas né que vai dar 108 opa 108 não desculpa 9 vezes 4 vai dar 36 que é elevado a 6 ok pessoal então espero que só que é 3 elevado a 3 desculpa então é 27 é isso mesmo bom eu estou me embananando desculpa aí o erro de conta 27 vezes 4 dá exatamente 108 ok então a mesma coisa você vai fazer pra esse colocar todo mundo no mesmo índice deixo aí pra vocês pensarem a mesma coisa aqui ó você faz como a 25 tira o MMC dos números e depois você retorna pro seu problema tá bom eu vou apagar agora porque nós vamos agora resolver a 29 a 35 que são questões muito importantes tá certo a 29 a 35 agora a gente vai trabalhar com operações aqui de modo geral isso é importante por quê? porque vai ter muita questão que talvez a gente mexa com isso então vamos fazer uma a uma né aqui a primeira é essa daqui ó você vai fazer a distributividade ó isso aqui vai dar o quê? raiz de 12 vezes raiz de 3 multiplicação entre raízes com o mesmo índice coloca tudo dentro de uma só mesma coisa pra outra menos 2 aí eu multiplico as raízes então vai ficar raiz de 27 vezes 3 mais 3 aí raiz 75 vezes 3 gente veja que isso aqui dá 36 né então no final das contas isso aqui vai dar 6 isso aqui dá 81 9 isso aqui dá 225 que é a mesma coisa que 15 então fazendo essas contas dá igual a 33 aqui você vai fazer como? esse vezes esse esse vezes esse esse vezes esse e esse vezes esse tá bom? 3 vezes 5 15 3 vezes menos 3 raiz de 2 menos 9 raiz de 2 raiz de 2 vezes 5 5 raiz de 2 raiz de 2 vezes menos 3 raiz de 2 então você repeta menos 3 e vai ficar raiz de 2 vezes raiz de 2 que é a mesma coisa que 2 então ó 15 atenção não pode juntar aqui nada não tá bom? então é como se fosse assim ó menos 9 raiz de 2 mais 5 raiz de 2 você isola o raiz de 2 na sua cabeça faz menos 9 mais 5 menos 4 e aqui menos 6 terminando a continha 15 menos 6 dá 9 menos 4 raiz de 2 esse outro aqui eu vou fazer aqui nesse canto ó desculpa a bagunça mas é é chato ficar fazendo coisa no computador as vezes né vai ficar o quadrado do primeiro que é 25 menos duas vezes o primeiro vezes o segundo mais o quadrado do segundo ou seja o quadrado de 2 que é 4 e o quadrado de 3 de raiz de 3 que é 3 então ó 25 mais 12 que isso aqui dá 12 né vai dar 37 isso aqui menos 20 então menos 20 raiz de 3 e por fim mas não menos importante nós temos aqui o conteúdo de racionalização dos denominadores como é que a gente racionaliza e pra que racionalizar sempre que você tiver um denominador com a raiz que não é exata a gente costuma na matemática racionalizar pra tirar ali o número irracional do denominador então a ideia é sempre assim por exemplo eu tenho 1 sobre raiz de 3 você multiplica o numerador e o denominador por raiz de 3 porque ao fazer isso aqui vai ficar raiz de 3 ao quadrado que é raiz de 9 que é 3 então veja que agora ficou um número que não é irracional essa aqui é a letra A no caso da letra B nós temos aqui 1 sobre raiz cúbica de 2 pra racionalizar você vai multiplicar aí presta atenção pra cancelar esse cubo aqui embaixo na parte de dentro da raiz o radicando ele teria que ser um 2 ao cubo se eu tenho 2 elevado a 1 falta 2 elevado a 2 então eu vou multiplicar por 2 ao quadrado por que fazer com toda a calma do mundo porque você vai multiplicar a parte interna e aí vai ficar 2 ao cubo aqui com o cubo aqui também você vai poder cancelar vai ficar raiz de 4 raiz cúbica de 4 sobre 2 em vez que você tirou a raiz do denominador na letra C nós temos um caso bem diferente eu tenho agora subtração e agora como fazer professor simples pessoal sempre que isso aqui acontecer você vai multiplicar pelo conjugado disso que é o que? mudando ele de sinal o motivo é porque nós vamos utilizar um produto notável lembra que isso aqui é diferença e soma então o produto da soma pela diferença vai dar exatamente eu nem vou fazer o passo a passo porque é produto notável vai dar o quadrado do primeiro que é 9 mais ou melhor menos o quadrado do segundo que é o quadrado de 7 no caso raiz de 7 lá em cima 5 vezes 3 dá 15 5 vezes raiz de 7 5 raiz de 7 então vai ficar 15 mais 5 raiz de 7 sobre 9 menos 7 que é 2 vai ficar 15 mais 5 raiz de 7 sobre 2 ok? e para terminar nós temos aquela letra D que é bem diferente talvez muita gente se assustasse caísse sei lá em uma prova para fazer algo assim como é que a gente pode então racionalizar isso? então vamos aprender bem devagarzinho pessoal você pode enxergar isso como sendo um número menos o outro então veja que é a mesma coisa do anterior né? o 1 mais raiz de 2 está no lugar do 3 e o raiz de 3 está no lugar do 7 do raiz de 7 então no final das contas você vai multiplicar isso aqui né? pelo conjugado de novo que é o que? o primeiro mais o segundo lembrando que eu posso fazer isso porque isso aqui vale 1 estou multiplicando dividindo pela mesma coisa então vai dar o quadrado do primeiro ok? menos o quadrado do segundo que o quadrado de raiz de 3 é o próprio 3 e como é que é multiplicar por 1 então vai dar 1 mais raiz de 2 mais raiz de 3 aí percebam que isso aqui vai dar o que? 1 mais raiz de 2 mais raiz de 3 vai dar o quadrado do primeiro que é 1 mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo que é 2 raiz de 2 mais o quadrado do segundo que é só o 2 né? percebam 1 mais 2 dá 3 menos 3 então você pode cancelar isso aqui ficou ainda uma raiz que não é exata no denominador então você vai multiplicar de novo agora por raiz de 2 que é aquele método lá na letra A então quando você multiplica 1 vezes raiz de 2 raiz de 2 raiz de 2 raiz de 2 dá raiz de 4 que é a mesma coisa que 2 raiz de 3 raiz de 2 dá raiz de 6 sobre 2 vezes raiz de 2 raiz de 2 dá raiz de 4 que é a mesma coisa que 2 então você teria literalmente o que? vou colocar assim raiz de 2 mais raiz de 2 mais raiz de 6 sobre 4 então vejam que a gente aprendeu técnicas de racionalização sugestão importante assistam e reassistem essas técnicas quantas vezes forem necessárias tá bom? aguardo vocês nos próximos vídeos aqui do canal até mais tchau